Faire, capaz, Faire, capaz, Faire, capaz, Faire, capaz. Faire, capaz. Faire, worth off. Aventura. Ai, mentira. Aventura. Raitor. Recioso. Raitor. Recioso. Raitor. Recioso. Recioso. Samola. Aceita. Samola. Aceita. Samola. Aceita. Samola. Aceita. Leiva. Permitir. Leiva. Permitir. Leiva. Permitir. Leiva. Permitir. Nu cegar. Já. Nu cegar. Já. Nu cegar. Já. Nu cegar. Já. Launa. Pedir amostado. Launa. Pedir amostado. Launa. Pedir amostado. Launa. Pedir amostado. Feir. Capaz. Feir. Capaz. Um. Sobre. Um. Sobre. Eher aframen. Acima. Eher aframen. Acima. Estilhe. Acidente. Estilhe. Acidente. A mentira. Aventura. A mentira. Aventura. Reiter. Recioso. Reiter. Recioso. Sammola. Aceita. Aceita. Leiva. Permitir. Leiva. Permitir. No cegar. Já. No cegar. Já. Launa. Pedir em postado. Launa. Pedir em postado. Paide. Embos. Paide. Embos. Paide. Embos. Paide. Embos. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Xucra. Ambulância. Xucra. Ambulância. Xucra. Médar. Ambulância. Médar. Entre. Médar. Entre. Médar. Entre. Entre. Enquitl. Ãnsu. Enquitl. Ãnsu. Enquitl. Anquitl. Enquitl. Ancho Rêler Bravo Rêler Bravo Rêler Bravo Rêler Bravo Enquer Qualquer Enquer Qualquer Enquer Qualquer Enquer Qual que é? Rivaste Discutir Rivaste Discutir Rivaste Discutir Rivaste Discutir Ikrink Por aí Ikrink Por aí Ikrink Por aí E crinque. Por aí. Maita. Com parecer. Maita. Com parecer. Maita. Maita. Com parecer. Paide. Ambos. Paide. Ambos. Lica. Além disso. Lica. Além disso. Xucrapi. Ambulância. Xucrapi. Ambulância. Medal. Entre. Medal. Entre. Enquete. Anjo. Enquete. Anjo. Reiner. Bravo. Reiner. Bravo. Enquete. Qualquer. Enquete. Qualquer. Rivost. Discutir. Discutir. Rivost. Discutir. E crinque. Por aí. E crinque. Por aí. Maita. Com parecer. Maita. Com parecer. Vacante. 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 Mau Carvoposte Basketball Bath Vânio 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 Atrás Atrás Trúha Acreditam Trúha Acreditam Trúha Acreditam Trúha Acreditam Vacante Acordado Vacante Acordado Slant Mau Slant Mau Curvebolt Basketball Bath Banho 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 Baðherbergi Vanjær Fjarra De praia De praia Fjarra De praia Becna the south Porquê? Becna the south Porquê? Verda Tornar-se 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 Alpaque Vêth Atrás Alpaque Vêth Atrás Trúha Acreditam Trúha Acreditam Tílhira Pertencer Tílhira Pertencer Tílhira Pertencer Tílhira Pertencer Vísliði Víthi Nau Olavo Vísliði Nau Olavo Vísliði Nau Olavo Vísliði Nau Olavo Petra Mulhárs Ámislí Íntr Ámislí Íntr Ámislí Íntr Ámislí Íntr Pítas Mordida Tre Finally Cuec Contra Tre Contra Petr Amarbo 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 Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Quadra Bloque Sangue Bloque Sangue Bloque Sangue Bloque Sangue Clausa Golpe Clausa Golpe Clausa Golpe Clausa Golpe Tílhera Pertensir Tílhera Pertensir Pertensir Mulheres Petra Mulheres Aumestle Entre Aumestle Entre Pita Mordida Pita Mordida Quedú Potem Quedú Todes Block Quadra Block Quadra Bloth Seng Bloth Seng Glauça Golpe Golpe Anar Outro Annars Ótrum Áhorventur Publikum Áhorventur Publikum Áhorventur Publikum Áhorventur Publikum Leiðilegur Chato Léðilegur Chato Léðilegur Chato Léðilegur Chato Quér semer Qualquer Quér semer Qualquer Pessoa Quér semer Qualquer Pessoa Quér semer Qualquer Pessoa Nechte Nech Quér Cois Nech Qualquer Coisa Nech Qualquer Coisa De qualquer forma. Bidja staffsâkunar. Bidja staffsâkunar. Bidja staffsâkunar. Bidja staffsâkunar. Bidja staffsâkunar. Pedir desculpas. Bidja staffsâkunar. Pedir desculpas. Tzahrkã. Apreciar. Tzahrkã. Apreciar. Tzahrkã. Apreciar. PAUZA BIRJÊNC ANNAR ÁHORVENDUR LEIÐLEGUR QUAQUER PESSOA NICHT QUAQUER COISA ALLA VEGA DE QUALQUER FORMA ALLA VEGA DE QUALQUER FORMA PEDER DESCULPAS PEDER DESCULPAS PEDER DESCULPAS APRECIAR TARCA APRECIAR PREOTA PAUSA PREOTA PEOST BRILLANT PEOST BRILLANT COME A METH TRAZER COM A METH TRAZER COM A METH TRAZER COM A METH TRAZER CATLA ER CATLA ER CATLA ER ROLER ER ROLER ROLER CALMA CALMA ROLER CALMA ROLER SKIP STORY Capitão Skips theory Capitão Skips theory Capitão Skips theory Capitão Humanan Cuidado Humanan Cuidado Humanan Cuidado Humanan Cuidado Tecnemente Desenhe animado Reu de fé Dinheiro Dinhairu Castela Orsac Causa Facna Com ouro Facna Com a meth Trazer Catla Erro Catla Erro Roller Calma Roller Calma Skip story Capitão Skip story Capitão Humano Cuidado Humano Cuidado Tecnic Tecnic Desenho animado Tecnic Desenho animado Tecnic Rei de fé Dinheiro Rei de fé Dinheiro Castelo 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 Orsac Causa Orsac Causa Facna Com ouro Facna Com ouro Alt Seco Alt Seco Alt Seco Alt Seco Ves Certo Ves Certo Ves Certo Ves Certo Altir Barato Altir Barato Altir Barato Altir Barato Veste Escolher Veste Escolher Veste Escolher Veste Escolher Rincos Círculo Rincos Círculo Rincos Círculo Rincos Círculo Parknam Classe Parquenam Classe Parquenam Classe Parquenam Classe Estimial Inteligente Estimial Inteligente Estimial Inteligente inteligente clivra escalar clivra escalar clivra escalar clivra escalar stront costa stront costa stront costa stront costa cola 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 alt secum alt secum vex certo vex certo outir barato outir barato west west escolher west escolher rincor círculo rincor círculo park 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 class stmjalt inteligente stmjalt inteligente stmjalt clevra escalar clevra escalar sust sust costa costa Cola Sapna Sapna Háskóli Faculdade Greida Pint Quadrinho Grínisti Quadrinho Grínisti Quadrinho Grínisti Quadrinho Ferrytaki Empresa Ferrytaki Empresa Ferrytaki Empresa Quarta Reclamar Quarta Reclamar Quarta Reclamar Tölva Computador Tölva Computador Tölva Computador Tölva Computador Rucla Saman Confundir Rucla Saman Confundir Rucla Saman Confundir Rucla saman Confundir Pega Construir Pega Construir Pega Construir Pega Construir Sapna Glutar Sapna Glutar Háskóli Fakúðað Háskóli Fakúðað Greiða Bind Greiða Bind Þægilegt Góftafel Þægilegt Góftafel Grínisti Kodrínju Grínisti Kodrínju Fyrirtæki Impresa Fyrirtæki Impresa Kvartæk Reclamar Kvartæk Reclamar Tölvá Computador Tölvá Computador Rucla saman Confundir Rucla saman Confundir Byggja Construir Byggja Construir Til hamingju með það Parabens Til hamingju með það Innihalta Kontir Innihalta Kontir Innihalta Kontir Skauk 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 Kinveshka. Chinês. Kinveshka. Chinês. Halta ofram. Continuar. Halta ofram. Continuar. Halta ofram. Continuar. Halta ofram. Continuar. Avreta. Cópia de. Avreta. Cópia de. Avreta. Cópia de. Avreta. Cópia de. Kula. Bolha. Kula. Bolha. Kula. Bolha. Kula. Bolha. Varlega. Cuidado. Varlega. Cuidado. Varlega. Cuidado. Varlega. Cuidado. Cuidado. Heldir. Kaverna. Heldir. Kaverna. Höldir. Kaverna. Heldir. Kaverna. Eu-lhe-os-lhe-a, claramente. Eu-lhe-os-lhe-a, claramente. Para o uso de isso. 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 Xcauque. Xadrez. Kinvesca. Chinês. Kinvesca. Chinês. Halta ofram. Continuar. Halta ofram. Continuar. Avrita. Copia de. Avrita. Copia de. Cula. Bolha. Cula. Bolha. Varlega. Cuidado. Varlega. Cuidado. Varlega. Hetler. Caverna. Caverna. Hetler. Caverna. Eu-lhe-os-lhe-a. Claramente. Eu-lhe-os-lhe-a. Claramente. Claramente. Scalp. Armeira de copa. Schalp. Armeira de copa. Scalp. Armeira de copa. Riat Krigir Riat Krigir Riat Krigir Riat Krigir Roste Toss Roste Torços Roste Toss Roste tos tellia contagem tellia contagem tellia contagem tellia contagem par gizel par gizel par par, casal, par, casal, huraki, coragem, huraki, coragem, huraki, coragem, huraki, coragem, nema, sento . Nema Set Nema Set Skipta-stáu Droga Skipta-stáu Droga Skipta-stáu Droga Skipta-stáu Droga Búa-tíl Gríu Búa-tíl Gríu Búa-tíl Gríu Búa-tíl Gríu Heichtulacht Prígóso Heichtulacht Prígóso Heichtulacht Prígóso Heichtulacht Prígóso Schkaupp Armário de roupa Schkaupp Armário de roupa Reichtulacht Corrigir Reichtulacht Corrigir Horst Toss Horst Toss Telja Contagem Telja Contagem Par Casal Par Par Casal Húraki Coragem Húraki Coragem Nema Exceto Nema Exceto Skift-stáu Droga Skift-stáu Droga Búa-tíl Gríu Búa-tíl Gríu Hægtulacht Prígóso Prígóso Hægtulacht Prígóso Merkur Sombriu Merkur Sombriu Merkur Sombriu Merkur Sombriu Deidish Morto Deidish Morto Deidish Morto Kair Grida Kair Grida Kair Grida Kair Grida Lyufenkur Ordabok Disionárium Ordabok Disionárium Ordabok Disionárium Örvise Diferenc Örvise Diferenc Örvise Diferenc Örvise Diferenc Ervet Difícil Ervet Difícil Ervet Difícil Ervet Difícil Duler Diligent Duler Diligent Duler Diligent Duler Diligent Skifta Dividir Skifta Dividir Skifta Dividir Skifta Dividir 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 Merkur Sombrio Mercur Sombrio Deu Morto Deu Morto Quere Querida Quer Querida Lufencur Delicioso Lufencur Delicioso Ordaboc Dicionário Ordaboc Dicionário Eurvice Diferente Eurvice Diferente Erwet Difícil Erfes Difícil Duler Diligent Duler Diligent Skipta Skipta Vividir Skipta Vividir Tvöfalt Tvöfalt Endobru Tvöfalt Endobru Tekna Dzynger Dzynger Tekna Dzynger 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 Dead Dzynger O Ano de Kvost O Annars Ótrum Annars Ótrum Annars Ótrum Annars Ótrum Vantraída a leir Envergunhavam Vantraída a leir Envergunhavam Vantraída a leir Envergunhavam Vantraída a leir Envergunhavam Werkfredinkur Engenheiro Werkfredinkur Engenheiro Werkfredinkur Engenheiro Werkfredinkur Engenheiro Mou O suficiente Mou O suficiente Mou O suficiente Mou O suficiente Como em Entrar Como em Entrar Como em Entrar Como em Entrar Entankur Entrada Entankur Entrada Entankur Entrada Entankur Entrada Tecna Desenhar Tecna Desenhar Aumédan Durante Aumédan Durante Estama Cedo Estama Cedo Há nada que foste Ou Há nada que foste Ou Anar Outrum Anar Outrum Vantraida leor Envergunhavam Vantraida leor Envergunhavam Verkfrædinkur Engenheiro Verkfrædinkur Engenheiro No O suficiente No O suficiente Como en Entrar Como en Entrar Entancur Entrada Entancur Entrada Flia Escapar Flia Escapar Flia Escapar Flia Escapar Yapfel Yapfel Ate Yapfel Ate Yapfel Ate Yapfel Ate 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 Sempre. Sempre. Que feia. Excitar. Que feia. Excitar. Buoste. Espero. Buoste. Espero. Buoste. Espero. Buoste. Espero. Buoste. 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 Sprunca Skrida 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 Corona Skrida 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 Flia, escapar, flia, escapar. Yapvel, até, yapvel, até. Açutav, sempre. Açutav, sempre. Que feio que háu. Açutav, sempre. Que feio que háu. Açutav, sempre. Pueste. Espero. Pueste. Espero. Quete. Podria. Quete. Podria. Sprunca. Háçars. Sprunca. Háçars. Skrida. Háçars. Skrida. Háçars. Háçars. Kourona Kourona Taglega Viariament Taglega Viariament Tagsetnik Incontro Tagsetnik Incontro Tagsetnik Incontro Tagsetnik Encontro Anmedor Stilista Anmedor Stilista Anmedor Stilista Anmedor Stilista Achtenta Oitavo Achtenta Oitavo Achtenta Oitavo Oitavo Mönch Diferença Mönch Diferença Mönch Diferença Mönch Diferença Ressala Dinossauro Ressala Dinossauro Ressala Dinossauro Ressala Dinossauro Suntl Tontl Suntl Tontl Suntl Tontl Suntl Tontl Lungun Dzeju Lungun Dzeju Lungun Dzeju Lungun Dzeju Rik Poeira Rik Poeira Rik Poeira Rik Poeira Cozer Cava Cozer Cava Cozer Cava Cozer Cava Atlasta Désima primária Etlefta Désima primária Etlefta Désima primária Etlefta Désima primária Encontro Encontro Enmiður Estilista Enmiður Estilista Achtenta Oitavo Achtenta Oitavo Mönnur Diferença Mönnur Diferença Resala Vinosaura Vinosaura Risala Vinosaura Suntl Tontl Suntl Tontl Lúncun Desajun Lúncun Desajun Rig Poeira Rig Poeira Cofér Cava Cofér Cava Etlefta Désima primária Désima primária Atlefta Désima primária Utskira Explicar Utskira Explicar Utskira Explicar Utskira Expressar Te Xau Expressar Expressar Te Xau Expressar Pihin Utskira Bihin Iainu Hi VM FEMOSO CANNAM CUPA CANNAM GREYDI FAVOR CREYDI FAVOR CREYDI FAVOR OCTE MEDUM OCTE MEDUM OCTE MEDUM ETE FEBR ETE FEBR ETE FEBR ETE FEBR SWEDI GAMBU SWEDI CAMBU SWEDI CAMBU SWEDI CAMBU FITLA PRIENSIR FETLA PREENCHER FETLA PREENCHER FETLA PREENCHER EXPLICAR 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 FEMOSO 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 CANNAM CUPA 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 MEDUM 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 ETE FEBR ETE FEBR SWEDI CAMBU SWEDI CAMBU FITLA PRIENSIR FITLA PREENCHER FENNA ENCONTRAR FENNA ENCONTRAR FENNA ENCONTRAR FENNA ENCONTRAR FINCUR DEDO FINCUR DEDO FINCUR Dedo Fincur Dedo Feste Primeiro Feste Primeiro Feste Primeiro Feste Primeiro Festa Concertar Festa Concertar Festa Concertar Festa Concertar Raiz Chão Raiz Chão Raiz Chão Raiz Chão Filca Segue Filca Segue Filca Segue Filca Segue Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Erlentum Estrangeiro Clem Esqueço Clem Esqueço Clem Esqueço Clem Esqueço Kling Perdoar Cöm Perdoar Como Perdoar C gouvern Perdoar Certa Quarto Certa 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 Quarto Certa Encontrar Certa Certa Fincar dedo fincur dedo fist primeiro fist primeiro festa consertar festa consertar height chão filca segue filca segue erlentum estrangeiro erlentum estrangeiro claim esqueço claim esqueço obrigada perdi 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 Quarto Ganho Alment Geral Alment Geral Alment Geral Alment geral sal pegue sal pegue sal pegue sal pegue presente que esse presente que esse presente que esse presente queiva dar queiva dar queiva dar queiva dar heimuren globo heimuren globo heimuren globo heimuren globo lim cola lim cola lim cola lim cola mark objectivo mar objectivo mar objectivo mar objectivo corte, boa, corte, boa, corte, boa, corte, boa, back, grau, back, grau. a last, ganho, a last, ganho, almente, geral, almente, geral, fao, pegue, fao, pegue, queue, presente, queue, presente, queue, dar, queue, dar, heimeren, globo, heimeren, globo, lim, cola, lim, cola, mark, met, objetivo, mark, met, objetivo, got, boa, got, boa, back, grau, back, grau, utskrivast, graduado, utskrivast. Graduado Utskrivast Graduado Utskrivast Graduado Kras Grama Kras Grama Kras Grama Kras Grama Matveur Verstlund Mociaria Matveur Verstlund Mociaria Matveur Verstlund Mociaria Matveur Verstlund Mociaria Vaxa Krasir Vaxa Krasir Vaxa Krasir Vaxa Krasir Líkams Rektarstu Akadmija Líkams Rektarstu Akadmija Líkams Rektarstu Akadmija Líkams Rektarstu Akadmija Vanja Vanja Abytu Vanja Abytu Vanja Abytu Hállt 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 Mitad Hállt Mitad Hállt Hánla Hándla Didadkón Hándla Uchbisker colheita o pons favorito o pons favorito juro pons favorito pons Favorito. O que escrevaste? Graduado. O que escrevaste? Graduado. Graça. Grama. Graça. Grama. Matveu-Riverstlund. Mocê-dia. Matveu-Riverstlund. Mocê-dia. Vaxa. Grseir. Vaxa. Grseir. Líkams-Rectarstöð. Akidmia. Líkams-Rectarstöð. Akidmia. Venja. Abitu. Venja. Abitu. Hált. Mutað. Hált. Mutað. Höndla. Þiða kom. Höndla. Þiða kom. Um. Klæta. Höndla. Þiða kom. Ófááls. Favourítu. Þiða kom. Ófá Arítu. Flytlaju. Favourítu. Favourítu. Vein kjartlegur, amigaves, trubla, frustrar, trubla, frustrar, trubla, frustrar, trubla, frustrar, trubla, frustrar, lenkra, maist stand, lenkra, maist stand, lenkra, maist stand, pilskur, garagem, pilskur, garagem, pilskur, garagem, pilskur, garagem, hammer, martelo, hammer, martelo, hammer, martelo, hammer, martelo, Vasaglúter. Lensu. Hata. Odium. Hata. Odium. Haira. Ouvir. Haira. Ouvir. Haira. Ouvir. Hemen. Pesado Vinkjartlegur Trubla Lengra Pilskur Garagem Hamar Martelo Hamar Martelo Vassaclúter Lenço Vassaclúter Lenço Hata Óðjum Hata Óðjum Heira Ouvir Heira Ouvir Heimin Seu Heimin Seu Thunkur Pesado Thunkur Pesado Thunkur Caminhába Caminhába Cancáfarrer Caminhába Cancáfarrer Caminhába Sala História História Sala História Sala História Est gains Le алgö Aue amor Passatempo Ao amor Passatempo Ao amor Passatempo Ao amor Passatempo Fri Friado Fri Friado Fri Friado Fri Friado Heiðarlegur. Honestu. Svankur. Conform. Svankur. Conform. Flyttu þér. Presa. Flyttu þér. Presa. Flyttu þér. Presa. Flyttu þér. Presa. Meda. Machucar. Meda. Machucar. Meda. Machucar. Meda. Machucar. F. Ic. 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 Auðomor. Passatempo. Auðomor. Passatempo. Fri. Friado. Fri. Friado. Heiðarlegur Honestu Svangur Confirm Confirm Flýttu þeir Presa Flýttu þeir Presa Meda Machucar Meda Machucar F Ic F Ic Mikkelvacht Importante Mikkelvacht Importante Mikkelvacht Importante Mikkelvacht Importante Kina Introduzir Kina Introduzir Kina Introduzir Kina Introduzir Kina Ilye 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 Söhhtta Zileia Sulta Zileia Sulta Zileia Sulta Zileia Kruku Potz Kruku Potz Kruku Potz Kruku Potz Starf Trevail Starf Travail Starf Trevail Starf Trevail Tá gefaught Junz Tak efaków Junz Tak efaut Junz Tak efaut Junz Selva Para Somente Para Somente Halta Menteer Halta Menteer Mekilvaxt Importante Menteer 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 Para. Somente. Halta. Manter. Halta. Manter. Kraki. Criança. Cozinha. Cozinha. Retino. 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 Tenku mor. Lingua. Tunk con mor. Lingua. Tunk con mor. Lingua. Tunk com mor. Lavanderia Fortaus Lavanderia Later Preguiçoso Later Preguiçoso Later Preguiçoso Later Preguiçoso Lauta Deixei Lauta Deixei Lauta Deixei Lauta Deixei Tagmerk Dimitzi Tagmerk Dimitzi Tagmerk Dimitzi Tagmerk Dimitzi Kraki Kriense Kraki Criança Altruz Cozinha Altruz Cozinha Ketlincur Detinho Ketlincur Detinho Feit Feit Conhecer Feit Conhecer Vatni Lago Vatni Lago Duncomor Língua Duncomor Língua Fortaus Lavanderia Fortaus Lavanderia Later Preguiçoso Later Preguiçoso Láuta Láuta Deixei Láuta Deixei Láuta Tagmerk Límite Tagmerk Límite 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 Ósu Klusta Ósu Klusta Ósu Klusta Ósu Laisa Trencar Laisa Trencar Laisa Trencar Laisa Trencar Hauveverkur Dordkabeça Hauveverkur Dordkabeça Hauveverkur Dordkabeça Hauveverkur Dordkabeça Tiritla Helikóptrum Tiritla Helikóptrum Tiritla Helikóptrum Tiritla Helicóptero Knúsa Abraço Knúsa Abraço Knúsa Abraço Knúsa Abraço Runça Ignorar Runça Ignorar Runça Ignorar Hunsa Ignorar Inni Dentrum Inni Dentrum Inni Dentrum Inni Dentrum Áhúðvert Interessant Áhúðvert Interessant Áhúðvert Interessante Áhúðvert Interessante Lau Deitar Lau Deitar Lau Deitar Lau Deitar Lína 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 Klusta Úsu Klusta Úsu Læsa Trencar Læsa Trencar Höfðvert Höfverk Dór Dór De cabeça Höfverk Dór De cabeça Trencar Helicóptro Trencar Helicóptro Knúsa Abraço Knúsa Húnsa Ignorar Húnsa Ignorar Inni Dentro Inni Dentro Áhúðvert Interessant Áhúðvert Interessante Lau Deitar Lau Deitar Líved Vida Líved Vida Líved Vida Líved Vida Emana Solitário Emmana Solitário Emmana Solitário Emmana Solitário Míquith Muito Míquith Muito Míquith Muito Míquith 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 Happen Por sortes happen, por sorte, happen, por sorte, happen, por sorte, velho, máquina, velho, máquina, velho, máquina, vícte, louco, vícte, louco, vícte, louco, haut, maneira, haut, maneira, haut, maneira, março, 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 marcado, 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 Mercado Casar Liveth Vida Em mana Sluitário Mikið 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 Happen Por sorte Happen Por sorte Velh Máquina Velh Máquina Wichtlers Louco Wichtlers Louco Haut Maneira Вот Manera Mars 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 Markador Markador Yfdast Casar Yfdast Casar Mau Maio Mau Maio Mau Maio 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 Vontes Significar Vontes Significar Vontes Significar Vontes Significar Lef Remédio Lef Remédio Lef Remédio Lef Remédio Na pena Meção Na pena Meção Na pena Meção Na pena Meção Media Maio Media Maio Media Maio Media Maio Remédio Mídio Em Com Mang real Seja Seja Olav Matem Únoblíc momento Pênica movimento mau maio mau maio WONPTERS significar WONPTERS significar LEV remédio LEV remédio NAPNA MEÇÃO NAPNA MEÇÃO MEDIA 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 MIND UMGFRO SNYURIDA Ögnoblik Momentum Penica Dnærum Dnærum Rævink Rævink Fledja 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 Fium 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 Chapa Museu Chapa Museu Chapa Museu Chapa Museu Verder Devo Verder Devo Varder Devo Varder Devo Nækle Næ Nækle Næ Nækle Næ Nækle Næ Tharf Precisar Tharf Precisar Tharf Precisar Tharf Precisar Næukrone Vizinho Næukrone Vizinho Næukrone Vizinho Næukrone Vizinho Tøyga Oster Nærvoso Tøyga Oster Nærvoso Tøyga Oster Nærvoso Tøyga Oster Nærvoso Altre Nunca Altre Nunca Altre Nunca Altre Nunca Talpos Jornal Talpos Jornal Talpos Jornal Talpos Jornal Fletia Mover Fletia Mover Bioment Film Piooment Film Chapo Museu Chapo Museu Varder Devo Varder Devo Knuckle Unha Knuckle Unha Tharf Precisar Tharf Precisar Naucrani Vizinho Töyga 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 óstyrkur Nervosu Töyga óstyrkur Nervosu Talpos Talpos Jornal Jornal Lugal Kot Lugal Kot Lugal Kot Lugal Engkine 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 Minggaye Engkine Engkine Minggaye Taqaf Aviso prévio. Hath. Oceanum. Hath. Oceano. Hath. Oceano. Hath. Oceano Olhão Ólium 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 Enusene Me vês? Enusene Me vês? Enusene Me vês? Enusene Me vês? Cego-te Magnético Cego-te Magnético Cego-te Magnético Cego-te Magnético Passa Partida Passa Partida Passa Partida Passa Partida Máila Emdida Máila Emdida Máila Emdida Máila Emdida Krást Kraftoverk Milagrin Krástoverk Milagrin Krástoverk Milagrin Krástoverk Milagrin Gott Legal Got Legal Enkin Mingain Enkin Mingain Take after Avise prévio Take after Avise prévio Have Oceano Half Oceano Olia Óleo 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 Enkin Me vês Enkin Me vês Sego-te Magnético Sego-te Magnético Passa Partida Passa Partida Máila Emdida Máila Emdida Kraftwerk Kraftwerk Milagre Kraftwerk Milagre Milagre Nútima Moderno Moderno Nútima Moderno Nútima Moderno Nútima Moderno Mást 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 Emíru Mást Émýur mást Émýur mást ëmýur signed Mást Émýur Émýur já Arrumado Álvar Perulhento Álvar Perulhento Álvar Perulhento Álvar Perulhento Écchert Nava Écchert Nava Écchert Nava Acert Nada Oft Frequentemente Oft Frequentemente Oft Frequentemente Oft Frequentemente Avens Só Avens Só Avens Só Avens Só Ruth Ordem Ruth Ordem Ruth Ordem Ruth Ordem Eiga Próprio Eiga Próprio Eiga Próprio Eiga Próprio Paki Pekots Paki Pekots Paki Pekots Paki Pekots Núth Núthima Moderno Núthima Moderno Mast A maioria Mast A maioria Snerteleur Arrumado Snerteleur Arrumado Álvar Parulhento Álvar Parulhento Ácate 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 Nada Oft Frequentemente Oft Frequentemente Ávens Só Ávens Só Röð Röð Orði Röð Orði Eiga Próprio Eiga Próprio Próprio Dor Saú Saú Suike Dor Saú Suike Dor Röð Palácio Röð Palácio Röð Palácio Röð Palácio Fíri Kepnik Perdão Fíri Kepnik Perdão Víri Kepnik Perdão Fíri Kepnik Perdão For atrás País For atrás País For atrás País For atrás País Para frampião. Passar. Paz. Ciclcomen. Perfeito. Velha. Escolher. Velha. Escolher. Velha. Escolher. Velha. Escolher. Mint. Scenarium. Mint. Scenarium. Stikki. Pesa. Stikki. Peesa. Stikki. Peesa. Sausuke. Dor. Sausuke. Dor. Huck. Palácio. Huck. Palácio. Fierkepnik. Perdão. Fierkepnik. Perdão. Fora atrás. País. Fora atrás. País. Far a frampião. Passar. Far a frampião. Passar. Friede. Paz. Friede. Paz. Vltcummen. Perfeito. Vltcummen. Perfeito. VELJA SKULHER VELJA SKULHER MYNT SCENÁRIUM MYNT SCENÁRIUM STIKKI PESA STIKKI PESA FLUMADUR PILOTO FLUMADUR PILOTO FLUMADUR PILOTO FLUMADUR PILOTO PISCUR PLACA PISCUR PLACA PISCUR PLACA PISCUR PLACA Lyos Leóis Fui-heimer Lyاس Fui- hostel Lyos Fui- вари Kartep-l Vamos ver Kartep-l Vota Vota Kartep-l Vota Kartep-l Vota Vota Aiva-se. Prática. Aiva-se. Prática. Aiva-se. Prática. Coucha. Preferir. Coucha. Preferir. Verde. Prémio. Verde. Prémio. Verde. Prémio. Verde. Prémio. Open Pairs. Publicum. Open Pairs. Publicum. Open Pairs. Publicum. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Traga. Puxares. Némante. Aluno. Némante. Aluno. Némante. Aluno. Flumador. Piloto. Flumador. Piloto. Piscor. Placa. Piscor. Placa. Luz. Poema. Luz. Poema. Karteple. Betata. Aiva-se. Prática. Aiva-se. Prática. Coucha. Préferir. Coucha. Préferir. Verð. Prémio. Open per Público Open per Público Traga Puxares Traga Puxares Nem-te Aluno Nem-te Aluno Ita Empurrar Ita Empurrar Ita Empurrar Ita Empurrar Pfeu-runkur Trimestre Pfeu-runkur Trimestre Pfeu-runkur Trimestre Pfeu-runkur Trimestre Fláter rápido Allver Bestands Allver Bestands Allver Bestands Allver Bastante Chapnone Corrida Chapnone Corrida Chapnone Corrida Chapnone Corrida Hachka Levantar Hachka Levantar Hachka Levantar Levantar. Leça. Ler. Leça. Ler. Leça. Ler. Leça. Ler. Met. Registro. Met. Registro. Met. Registro. Met. Registro. Neta. Recusar. Neta. Recusar. Neta. Recusar. We care. Reparar. We care. Reparar. 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 Íta. Empurrar. Íta. Empurrar. Fjordunkur. Trimestre. Fjordunkur. Trimestre. Flöter. Rápido. Flöter. Rápido. Alver. Alver. Bastante. Alver. Bastante. Tchepnene. Corrida. Tchepnene. Corrida. Hachka. Levantar. Hachka. Levantar. Leza. Leza. Ler. Leza. Ler. Met. Registro. Met. Registro. Neta. Recusar. Neta. Recusar. Velker. Resparar. Velkerf. Reparar. Verdenko. Respeito. Verdenko. Respeito Virgínio Respeito Virgínio Respeito Andstéda O posto Andstéda O posto Andstéda O posto Andstéda O posto Uti Lado fora Uti Lado fora Uti Lado fora Uti Lado fora Forti Passadum Forti Passadum Forti Passadum Forti Passadum neta, amendoem neta, amendoem áfida, descasca áfida, descasca manneskia, psoa manneskia, psoa vinsameast por favor vinsameast por favor vinsameast respeito ansteida oposto ansteida oposto lato fora lato fora forte forte passado forte passado neta amendoem neta amendoem áfida descasca 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 manneskia psoa manneskia psoa vinsameast vinsameast por favor vinsameast por favor tiort tiort lagoa tiort lagoa postros agência dos correios dos correios agência dos correios enkadele privado enkadele privado enkadele privado enkadele privado flucht rapidamente flucht rapidamente flucht rapidamente flucht rapidamente rapidamente enturhenta restaurar enturhenta restaurar enturhenta RESTAURAR ANTURRENTA RESTAURAR AFTER RETORNA AFTER RETORNA AFTER RETORNA AFTER RETORNA RICOR RICO 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 RICOR RICO RICOR RICO TANK HOSHA TANK HOSHA TANK HOSHA TANK HOSHA RULLA VIESTA RULLA VIESTA RULLA VIESTA RULLA VIESTA VIESTA RULA VIESTA RULLA VIESTA VIESTA VEESTA RULLA VIESTA VEESTA RULLA IZETA Tziota, pressa, tziota, pressa, tziota, pressa, tziota, pressa. Encaadela, privado, encaadela, privado. Flucht, rapidamente, flucht, rapidamente. Enterhenta, restaurar, enterhenta, restaurar. After, retorna, after, retorna. Rico, rico, rico. Dark, rocha, dark, rocha. Rula, vista, rula, vista. Halkade, rosa. Halkade, rosa. Tona, leor. Russeiro. Tona, leor. Russeiro. Tziota, pressa. Tjota, pressa. Sigla. Vela. Sigla. Vela. Sigla. Vela. Sigla. Vela. Soltur. Sólg af. Soltur. Sólg af. Soltur. Sólg af. Soltur. Sólg af. Sántur. Ræ. Sántur. Ræ. Sántur. Ræ. Sántur. Ræ. Vista Salvum Áeitlum Krunnugrama Áeitlum Krunnugrama Áeitlum Krunnugrama Áeitlum Cronograma Vicente Ciência Vicente Ciência Vicente Ciência Vicente Ciência Clora Cusar Arrañao Clora Cusar Arrañao Clora Cusar Arrañao Clora Cusar Arrañao Anath Segundo Anath Segundo Anath Segundo Anath Segundo Perdaste Parece Perdaste Peres Byrðast Peres Byrðast Peres Setning Fraz Setning Fraz Setning Fraz Setning Vela Sikla Vela Vela Soltur Solgat Soltur 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 Solgat Sandur Réia Sandur Réia Vista Salvum Vista Salvum Áetlin Kronograma Áetlin Kronograma Vicente Ciência Vicente Ciência Cloura Cussar a ranhão Cloura Cussar a ranhão Anath Segundo Segundo Perdaste Parece Perdaste Parece Schartning Frase Schartning Frase Seuna Servir Seuna Servir Seuna Servir Seuna Servir Nócrith De Várias Nócrith De Várias Nócrith De Várias Nócrith De Várias Schaul Deð Skául Deð Skául Deð Skául Deð Móta Forma Móta Forma Móta Forma Teila Compartilhar Tela, compartilhar, Tela, compartilhar, Tela, compartilhar. Hitlere, stand, start, skine, brilho, skina, brilho, skina, brilho, skina, brilho. Skeuta. Tíru. Stöte. Vasu. Roupa. Gritar. Skeuna. Servir. Nócre. De várias. Nócre. De várias. Skaul. Dev. Skaul. Dev. Mouta. Forma. Tela. Compartilhar. Tela. Compartilhar. Hitler. Stand. Skina. Brilho. Skina. Brilho. Skjota. Tíru. Skjota. Tíru. Stöte. Vasu. Stöte. Vasu. Roupa. Gritar. Roupa. Gritar. Skaul. 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 Skaul tímido, enterreta, placa, enterreta, placa, enterreta, placa, enterreta, placa, childr, silencioso, 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 childr, silencioso desde a senhora sentar 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 certa seis tu certa seis tu está tamanho está tamanho está tamanho está tamanho estlapa polar estlapa polar estlapa polar estlapa polar sina exposição sina exposição fémen tímido fémen tímido interrita placa interrita placa fioldr silencioso fioldr silencioso fioldr siden desde a siden desde a herra sr sítia 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 Dormir Suave Dormir Suave Dormir Claurt Inteligente Claurt Inteligente Claurt Inteligente Claurt Inteligente Streat Suave Streat Suave Streat Suave Streat Suave Narra Spirane Narra Spirane Narra Spirane Spirane Su assim yardwäger solo yardwäger solo yardwäger solo yardwäger solo kroft ruz kroft ruz kroft ruz kroft ruz pocka sarko pocka sarko pocka sarko pocka sarko sölle vendar sölle vendar sölle vendar sölle sölle sarko dormer sove dormer clart inteligente clart inteligente Estilheat Suave Estilheat Suave Narra Espirrar Narra Espirrar Sua Assim Sua Assim Jardweger Solo Jardweger Solo Kroft Ruz Kroft Ruz Poka Sako Sölu Venda Sölu Venda Suanta Sétimo Suanta Sétimo Équad Alguma coisa Équad Alguma coisa Équad Alguma coisa Équad Alguma coisa Em que ver se está a dar? Algum lugar Algo alguma coisa Algo Alguma coisa Em que ver se está a dar? Alguma coisa Flutta Em breve Flutta Em breve Flutta Em breve Flutta Em breve, sur, azidar, sur, azidar, sur, azidar, sur, azidar, rum, espaço, rum, espaço, rum. Lóbo, 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 Lóbo Eida Gastar Eida Gastar Eida Gastar Conculo Aranha Conculo Aranha Conculo Aranha Conculo Aranha Prenaut Spalhar Prenaut Espalhar Prenaut Espalhar Prenaut Espalhar Elquad Alguma coisa Elquad Alguma coisa Enquerstadar Algum lugar Enquerstadar Algum lugar Flotla Em breve Flotla Em breve Sur Azidar Sur Azidar Rum Espaço Rum Espaço Ulver Lobo Ulver Lobo Raide Discurso Raide Discurso Eida Gastar Gastar Eida Gastar Gastar Comculo Aranha Comculo Aranha Aranha Prenaut Espalhar Prenaut Espalhar Espalhar Estanta Ficar de pé Estanta Ficar de pé Estanta Estação, escreve, negral, escreve, negral, escreve, negral, escreve, negral. Enção, ainda, unterlegt, estranho, unterlegt, estranho, unterlegt, estranho, unterlegt. Strut Manhã brutalar, escreve, negral, escreve, Kelly K burning, assustan 이번 que acabam содержam. estúpido sol rica sol rica fornecem 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 estúpido estúpido sol rica ensolarado sol rica ensolarado fornecem 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 MESA BORF MESA TACA LEVA TACA LEVA TACA LEVA LEVA BRALF GOSTO BRALF GOSTO BRALF BRALF GOSTO LEIOBIL TACSI LEIOBIL TACSI LEIOBIL TACSI LEIOBIL TACSI CONTAR CEIA CONTAR CEIA CONTAR REIDENLACHT TRIVEL AN DUQUI AN DUQUI AN DUQUI AN DUQUI LEIKUS TEATRO LEIKUS TEATRO LEIKUS TEATRO LEIKUS TEATRO TEAMA TEļ SENÕES TEATRO TEATRO TEATRA Porto, mesa, taca, leva, taca, leva, bravo, gosto, bravo, gosto, levo, táxi, levo, táxi, seia, contar, seia, contar, reidenlacht, trivel, reidenlacht, trivel, an, duki, an, duki, leicos, teatro, leicos, teatro, teover, ladra-o, teover, ladra-o, huxa, pensar, huxa, pensar, huxa, pensar, huxa, pensar, apesar, 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 Através Magavarkuth Dor de estômago Magavarkuth Dor de estômago Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Casta Lançar Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Pinta Gravata Orlite Muit pequeno Orlite Muito pequeno Orlite Muito pequeno Orlite Muito pequeno Trechter Cansado. Trechter. Cansado. Trechter. Cansado. Trechter. Cansado. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Huxa. Pensar. Ferta. Isto. Thought. Apesar. Equecne. Através. Maga d'Arcúr. Dor de estômago. Casta. Lançar. Casta. Lançar. Pinta. Gravata. Pinta. Gravata. Orlite. Muito pequeno. Muito pequeno. Trechtur. Cansado. Trechtur. Cansado. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Tunc. Língua. Tunc. Língua. Tunc. Língua. Tunc. Língua. Apne. Sujeito. Apne. Sujeito. Apne. Sujeito. sop sopa varres sopa varres sopa varres taur lagrima taur lagrima taur lagrima taur Lágrima Tradicional Tverdast Viagem Tverdast Viagem Tverdast Viagem Tverdast Viagem Fjallschildr Tesouro Fjallschildr Tesouro Fjallschildr Tesouro Fjallschildr Tesouro Vantrae Problema Vantrae Problema Vantrae Problema Vantrae Problema Tunk Língua Tunk Língua Apne Sujeito Apne Sujeito 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 Soupa Verres Soupa Verres Taur Lágrima Taur Lágrima Ferð Taur 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 Ferdaste Viagem Fiauxilver Tesouro Fiauxilver Tesouro Vantrae Problema Vantrae Problema Truste Confiar em Truste Confiar em Truste Confiar em Truste Confiar em Tesouro Duas vezes Tesouro Duas vezes Tesouro Duas vezes Tesouro Duas vezes Rackley Quadra chuva Rackley Rackley Guarda chuva Rackley Guarda chuva Rackley Guarda chuva Compreend 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 I upnami Setia I upnami Setia I upnami Setia I upnami Setia Notat Util Notat Util Notat Util Notat Util Tear meiter Valioso Tear meiter Valioso Tear meiter Valioso Tear meiter Valioso Imsar Vários Imsar Vários Imsar Vários Imsar Vários Make it Grande Make it Grande Grande Make it Grande Tánkrem Pasto Dentos Tánkrem Pasto Dentos Tánkrem Pasto Dentos Tánkrem Pasto Dentos Truste Confiar em Truste Confiar em Defensvar Duas vezes Defensvar Duas vezes Rackliffe Guarda-chuva Rackliffe Guarda-chuva Skilja Compreendo Skilja Compreendo E o nome Chateado E o nome Chateado Notaft Util Notaft Util Tirmaiter Valioso Tirmaiter Valioso Imsar Vários Imsar Vários Vários Make it Grande Make it Grande Tancrem Pasta de dentes Tancrem Pasta de dentes Þ Þ V skiing Vesão Usini Vesão Utini Vesão Uchini Vesão 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 Torp Aldaia Thorp, aldeia, pita, sperar, pita, sperar, pita, sperar, pita, sperar. por, bebê, pe bis, khi, khi, dhe bada, pita, bí, dhe bada, pita, dhe bada, pita, Click it, bapá, surde a check out about bubbling lát�들. 및, caer, vilt, caer, við, vilt, caer, við, Nos, við, nos, við, nos, við, nos. Klæðast, vírstey, klæðast, vírstey, klæðast. Verstei, claiðast Verstei, kvað G, kvað G, kvað G, kvað G, kvar, ond Kvar, ond, kvar Ond, kvar Ond, sem, kval Sem, kval Sem, kval Sem, kval Sem, kval Ucini Visau Ucini Visau Þorp Ádæja Þorp Ádæja Pít Spyrær Pít Spyrær Vökkur Berið Vökkur Berið Vilt Ker Vilt Ker Við Nors Við Nors Klæðast Klæðast Viðstei Klæðast Viðstei Kvað G, kvað G Kvar, ond Sem Kvar, ond Sem Kval Sem Kval Kvers vegna Púrký Kvers vegna Púrký Kvers vegna Púrký Kvers vegna Púrký Vaj 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 Olusk Zeržn Olusk Zeržn Olusk Zeržn Zeržn Aum, sei, aum, sei, aum, sei, aum, sei, entra, maravilha, entra, maravilha, entra, maravilha. Trabalhos, ven, trabalhos, ven, trabalhos, ven, trabalhos, cat, fio, cat, fio, cat, fio, strax, ainda, strax, ainda, strax, ainda, strax, ainda, unker, jovem, unker, jovem, unker, doer, jovem, tampina, dor de dente, tampina, dor de dente, tampina, dor de dente, tampina, Dor de dente Porquê? Vai Vai Olosque Desejo Olosque Desejo Há um Sem Há um Sem Entra Maravilha Entra Maravilha Vem Trabalhos Vem Trabalhos Cato Fio Cato Fio Strax Ainda Strax Ainda Uncre Jovem Uncre Jovem Tampina Dor de dente Tampina Dor de dente Cato Obrigado.